Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho, esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Cantora, compositora e multi-instrumentista, Bia Ferreira levanta a bandeira da consciência e classifica seu som como MMP, música de mulher preta. Cota Não É Esmola, de 2017, estourou além da internet. Essa música Cota Não É Esmola me deu esse afirmativo de que, olha, deu certo. É leitura obrigatória no vestibular da UNB, é leitura obrigatória no vestibular da UFMG e da UFPR. Caem provas de vestibulares e nas escolas no Brasil inteiro. Todos os livros do sistema SESI, de ensino, de primeira a quarta série, usam Cota Não É Esmola nos livros didáticos. Então, assim, essa música foi o start pra falar, olha, todo aquele projeto de pesquisa pra educar através de música deu certo. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e eu vi um. Mas não insista. E aí a gente chega no seu álbum, né, que é Igreja Lesbiteriana, Um Chamado. É, e aí vem esse projeto que é de entender essas pessoas que são postas à margem, elas estão tão à margem que nem o Deus cristão quer. E aí, como eu falo sobre isso, eu não vou usar o termo cristão, eu vou usar o termo pseudo-cristão, porque quando a gente fala de cristãos, a gente suja o nome de pessoas que realmente seguem os princípios de Cristo, o amor, a caridade, o respeito ao próximo. Lesbiteriana, lésbicas, bissexuais e pessoas travestis e trans, porque é pro protagonismo dessas pessoas. Porque a gente entende que essas pessoas, além de ser silenciadas, são as pessoas que mais morrem. E a gente precisa pautar tecnologias pra manter essas pessoas vivas. E aí, através da arte, a gente pauta a informação e o amor como essa tecnologia pra sobrevivência. E aí, a Igreja Lesbiteriana vem pra falar sobre isso. Esse disco, ele veio pra mostrar o que eu sempre pensei do meu som e que eu nunca consegui executar. Então, desde quando eu comecei a fazer arte, eu penso num negócio coral, banda grande, eu sou meio megalomaníaca, assim. São várias referências. Tem referências do funk, do funk James Brown, tem referências do soul, tem muita referência de gospel, porque é uma parada que me toca, que eu amo até hoje, é um negócio que constrói a minha crítica sonora. E muita referência de hip-hop, de rap, de spoken word, que é uma pesquisa que eu faço com neurolinguística, que é como me comunicar de uma forma que seja tão fácil de ser compreendida que a pessoa não vai ter desculpa de falar que ela não entendeu. Então, resgatando esses gêneros musicais pretos que sempre foram embranquecidos com o tempo e que a gente vai perdendo a identidade, a gente vai perdendo o conhecimento de que aquilo ali é cultura preta, tem raiz preta e a gente não pode deixar morrer, porque a gente vive num momento de epistemicídio, que é o apagamento do conteúdo intelectual de pessoas pretas muito grande. Então, a gente precisa honrar isso e honrar a vida dessas pessoas que começaram antes da gente, que deram a possibilidade para que a gente pudesse fazer arte hoje. Canta para aquela vizinha que cuida da sua vida. Aquele tio que vai fazer a piada do pavê.